Chega ao fim, o casamento entre Tiaguinho e Fernanda Souza. Infelizmente, após oito anos juntos, Tiaguinho e Fernanda Souza decidiram se separar. Eles formavam um lindo casal. Tiaguinho e Fernanda Souza anunciam o fim do casamento de quatro anos. Eles tomaram a decisão, após perceberem que a relação havia se tornado uma grande amizade. Eles curtiram o rock e o rio juntos. Mas anunciaram o fim da união através de uma publicação no Instagram. De acordo com a mensagem, a separação não abalou a amizade dos dois, que continuarão amigos. Após oito anos e meio de relacionamento, em respeito a todos que nos acompanham, viemos comunicar que não somos mais um casal. Escreveram a atriz e o cantor em anúncio oficial nas redes sociais. Eles afirmaram que, a relação se transformou em amizade. E terminaram o casamento em paz. Em publicação no Instagram, os artistas estão tranquilos ao falar sobre o assunto. Uma pena, eles se separarem. Assim, como muitos fãs, estamos torcendo para uma reconciliação, e que eles sejam felizes, juntos ou separados. Deixe sua opinião, curta e compartilhe nossos vídeos. Se inscreva em nosso canal.